Três Lagoas registrou, de janeiro a março, 18 acidentes envolvendo posses de energia, tá? O número chama a atenção porque em todo o ano passado foram registrados somente nove casos. Vamos acompanhar a reportagem da Daniele Gallin. Esta informação faz parte de um levantamento feito pela empresa distribuidora de energia na cidade e na região. Foram registradas 364 colisões de veículos contrapostes da companhia em toda a área de concessão. O número é 10% maior do que o que foi registrado no mesmo período no ano passado. A cidade de Três Lagoas lidera o ranking de acidentes compostes com 18 ocorrências em 2023. Além do risco à segurança do condutor, ele pode ter também prejuízo financeiro. Se a distribuidora identificar o culpado legal pelo acidente contra um poste, é ele quem vai arcar com os danos ao patrimônio da concessionária. A substituição de um poste pode custar 5 mil reais. Segundo Pamela Roca, representante institucional da distribuidora de energia, o acidente não traz prejuízo somente para quem bateu no poste. Pode vir causar interrupção da energia elétrica de muitos clientes e dependendo da gravidade do acidente, às vezes a nossa equipe precisa aguardar a atuação da perícia para depois iniciar o reparo e restabelecer essa energia para esses clientes. E esse processo pode demorar, de repente, até um dia inteiro? Depende da criticidade, né? Se existem vítimas, a gente pode complicar um pouco e demorar um pouquinho aí nesse retorno. Ela explica também o que deve ser feito se alguém presenciar um fato desta natureza. Ao evidenciar um acidente envolvendo a rede elétrica ou o poste, é importante nunca relar nos fios, isolar a área e acionar a companhia através do nosso canal de relacionamento ao cliente, que é pelo 0800 701 0102. A representante diz ainda o que pode ser feito para evitar problemas. São dicas simples, mas que fazem toda a diferença. Eu costumo dizer que nunca dirigir e utilizar o celular ao mesmo tempo, né? Jamais dirigir sobre o efeito de bebida alcoólica. E também respeitar não só as placas de sinalizações, mas as velocidades das vias. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL